Quem não tem as mães não entra Olha aí, cara, vira, vamos lá no ar de volta Olha ele aqui, cara, ele vai Olha ele aqui, cara, ele vai Aí, volta, volta, cara Sentador Tá bom gelado no campo Ui Não tem que acabar mais Oh, dois Não deu tempo nem filmar Vou arrancar o couro dos peitos Aí você vai ver Ali? Ai, meu pai Não, eu dei um pulo Eu vou pular de novo Por que que o cara não solta? Só na época, troca essa porra Ótimo, hein? É Não, eu dei um pulo É só pular, vou pular, velho Cretaduras! É aqui, ó! É, né? Aqui é fuma Não, aqui pra mim tá bom Parei Bora, bora Secai pra mim tá bom Quã sem far um Tá bom Tei Tô Tieta 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 É isso aí galera Depois desse banho refrescante aí Esse tombo que eu quase me matei Que vocês viram aí Eu fui pular ali na corda Em vez de soltar a corda eu não soltei Bati na árvore ali Você tá doido Quase quebrei a perna Agora nós vamos aqui até onde der Se não der pra ir adiante A gente vai voltar Eu lembro que eu fui com os meninos aqui Nós não conseguimos sair lá do outro lado não Então vamos ver aqui o que tem aí pra frente Você tá doido mano O negócio ali tá bravo Tá chegando na parte boa Lá na frente No meio dos eucalipto lá Vai Vai Vamos lá Vamos ver Rapaz Tá ficando doido aqui, galera Serve, credo Agora aqui já não passa mais carro pequeno, não A galera passou aqui de bike, tem uns rastros Rapaz Como é que o caba mora aqui, hein Rapaz Eu lembro que a gente veio até ir na frente Chegou um ponto que não deu Mais pra ir pra frente Chegou um ponto que não deu Eu acho que a galera mexeu aqui Porque não tava passando mais Daqui eu acho que eu e os meninos já tinham vontade Nós viemos até aqui Daqui não foi mais ali na frente Tu vai ver as pedras que tem ali Daqui nós voltou Aí é doido, hum? Vou dar uma olhada ali de novo A subida é grande aí, meu filho Tem que ver aí Até onde dá pra ir Mas vai subindo Continua subindo aí É aqui eu passo Passa ali É essa parte aqui Isso é a trilha Eu subi até lá em cima Não sei até onde essa subida vai Só que é o seguinte Eu não queria voltar por aqui Nós voltamos pelo asfalto É Tem que ver onde é que nós vamos sair aqui Que eu nem sei Não, mas daí eu volto Nós vamos sair aonde Depois volta pra onde Corrente caiu, galera Corrente caiu Trilha aqui tá louco Essa parte aqui Mas Pega a fenda aí A gente tem aquele kit Megamaster Ah, ela entrou aqui também, ó Ah, só falta a roda 22, né? Não, me dê a fenda primeiro Aqui saiu Saiu Ah, só saiu aí Ó, galera O que aconteceu? Rasguei a calça novinha Que eu trouxe do Ceará em 2007 Hum Agora ele tá fora, hein? Acertou Só de que, mano? Você, mano Agora tem que soltar a roda Como é que nós vamos botar a roda? Tá solta, meu rei Minha calça continua rasgando Daqui a pouco ele tá solta Cueca Fica susto da porra O que foi? A folha caiu ali Eu achei que era o bicho de passado Pra cima de nós, né? Aí Se essa bicha der pau Às vezes é o que eu faço Deixar num sítio desse aí Vai na minha Mas não quer dizer que a minha Também não possa dar, não Não tô desfazendo da XT Até não, filho Ó, o foda se der pau Quando a gente vai Vem buscar Hã? Como nós vamos vir buscar? Vem com a currinha Até onde der Depois vai empurrando Pode ir agorar, bicho Não tá agorando Eu tô fazendo plano B, pô Ai, caramba Eu quero a trilha Rapaz, o canal tem que ser da XT, gira Gira, gira Era Deita ela pra mim aqui O nome dela vai ser agora X quebruda X quebrona Oxe Tá se borrando Vai parar, meu Tem que lavar isso aqui, ó Direito, ó Vai pra lá, animal do cupulho Aperta a roda aí Mano, eu vou baixar tudo Não, não, não Essa corrente aí Mas nós estamos na merda Melhor ela cair Cara o segundo aí Tá Nossa merda Aperta o direito Pra chegar bem ali É, tema É que o leite da peça, hein Eu não vou subir essa porra Eu nem vou por aqui Porque a boca vai atolar Eu vou pela pedra Mas tá ligado que a Não, mas a sua é mais barra Aí é que vai agarrar mesmo ali Melhor por aqui devagarzinho Eu vou subir sem capacete Embora Joga a roda aqui, ó Aí Devagar, macho Calçou, pô Pera aí Lá pelo caminho Lá pelo caminho Aí não vai subir aí, não Ah, rapaz Pera aí Se for assim, pra que Não, cara Você não quer filmar Lá porra do negócio Vai Não, mãe Não precisa se matar Aí, vai aí Puxa A gasolina Lá porra do negócio E aí Dá pra ir ainda? Tá, mãe Aqui, Marcelo Vai ter que jogar Era bom jogar ela aqui em cima Vamos jogar ela aqui, pô Vamos Pera aí Não é difícil? Continuando Tem que ir escolhendo aqui Os lugares melhores Pra passar Ele foi Agora vamos eu Minha moto ficou lá embaixo E aí Vamos lá. Tem que ser ligeiro no pé. Tu foi por onde? Aqui? Espera aí, deixa eu... Aí! Espera aí, caiu só embaixo. É, volta. Espera aí. Consegue? Não, vai por aí mesmo, viado. Espera aí, deixa eu te ajudar aí. Pensada. Segura aí, viu? Botando os mantimentos aqui. Aí! Homem é bruto, hein? Olha aí. Ela é bruta, velho. Vai não, aí vai calçar. Segura, segura. Travou. Não. Espera aí, vou desligar. Tem que jogar ela em cima. Eu caí no buraco, ó. Se eu for até ali, nós joga ela lá, Marcelo. Vamos aqui, ó. Aí, ó. Eu acho que você vai, cara. Será? Ela vai pegar ali, pô. Calçou já aqui, ó. Será que ela sobe? Pegou, pegou as coisas. Agora sim. Começou a trilha. Já voltamos aí. Agora vamos subir a XTZ. Agora é a XTZ. Mais um pedacinho da trilha. Aí, aí. Não sobe, não, pô. Espera aí. Vai por aqui, né? Por aqui ou por lá? Por aí. Deixa eu ver mais aqui, ó. Onde a outra foi. Por aí. Vai. Por aí, é. Por aí. Vamos ver. Ops. 319 Perto disso aqui é a fichinha, galera Isso aí, mano XTZ tá lá em cima Agora é nós Aqui? Vou na outra ali É melhor logo aqui Porque senão ali nós vamos ter que pular de novo Ali, ó Não, porra Leva a enganchar aqui, ó E tá descendo, hein? Tá, velho Eu vou ter que sair de cima Já acelera, hein? Vai Peraí, pô Tu não vai conseguir com eu em cima Você vai jogar ela aí, ó Não, aqui dá melhor Você tá no lugar errado, velho Calma, tá bom É só explicar direito, cara Senão isso aqui estressa a gente, mano Eu falei que você tá no lugar Eu sei Eu achei que ia dar Tá, velho Tá, velho Agora deu o carro Engancha no meu pé aqui, ó Aqui, isso Engancha aí, vai 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 Peraí Tá, que par... Desgraça A bota não para não, mano Toma aí, toma aí Deixa eu tomar um buraco aí A minha que é bota de trilha A minha que é bota de trabalho na roça Diz aí Aê Quer outra aí? Aqui, ó Segura ela aí Rapaz Eu ia ser muito filho de rapariga Pra ficar com isso É Dois cornos Tá filmando? Não sei Tá Nossa, tá Vai Vai Vai, vai ali Porra, mano Deixa ela subir aqui, ó Mal fácil Aqui, ó Foi onde nós botamos a tua Vai Vida desse lado aqui, ó Vida desse lado aqui, viu Descada aqui Não, não dá pé Não dá pé Quando você levantar Tu tem que jogar ali, ó Eu vou escorregar ali Tá liso, mano Quando tu bota ela pra lá Eu caio, pô Vem, acompanha junto Não, pera aí Caralho, velho Devia ter botado aqui, ó Não Joga ela aqui, ó Que ela vai dar pé, ó Só deu pra nós, vai Só botar aqui não segura em pé, não Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau